Se eu fosse você, eu começava a correr, tá? Vou tacar você dentro da piscina nesse frio. Viu, o pior é que eu acabei de pular, você quer ver o vídeo? Você vai pular de novo. Esse maluco tá folgado hoje. Tá me enchendo o saco. Segura ele aí, Luquinha, segura ele aí. Eu tô fazendo 20, 24 horas assim, tô no meu amigo. Qual é a Luquinha? Vou pegar aqui, ó. Vai, cabrudo. Bom, seguinte, rapaziada. Hoje eu vim aqui na casa do Edu pra absolutamente ficar fazendo nada. E aí o que aconteceu? O Edu me desafiou pra jogar o Demon Slayer, que é um joguinho de PS5 que é de luta. Ele falou, se eu ganhasse uma, eu ia ganhar um presunto de 600 reais. Só que a gente tem uma pessoa aqui que foi lá no mercado comigo e com o Edu, e ele não comprou de 600, né? Tá devendo 200, então. Tá devendo 200, ainda tem 200 em haver. Ah, não, eu falei que ia comprar, mas não sei gravar, e a gente ia gravar junto, together. Não, sim, eu só tô achando um jeito pra te encher o saco só, entendeu? Não conseguiu. É, mas você ficou meio nervoso aí. Não. Mas tem 200 em haver. Não tem não. Aí você paga um... Você aceitou, temos a hora que a gente tá no mercado. Tá gravado ainda. É só você pagar um almoço na churrascaria pra mim e o jantar no sushi tá tudo certo. Você aceitou trocar por aquele. Não, eu falei que podia ser, não aceitei trocar. Isso, e se aceitar ou trocar. Você aceitou trocar. O que você acha, Luquinha, daí você vai comigo. Só um almoço na churrascaria tá tudo certo, né? Mas é carne, Luquinha, eu tô chamando você pra churrascaria. Ah, comer 200 gramas de carne? É triste. Pagar 150 a ela? Não, mas aí quem pagar vai ter dúvida, tem uns 200 em haver. Ah, mesmo assim. Não, você vai embora aqui que nós vamos estressar com você. Eu tô quieto, cara, eu tô quieto. Vou me estressar com você. O que é o negócio é o quê? Qual que é o lanche aí? O de churrasco? Não, eu tô tentando tirar os 200 que eu tenho em haver com o Edu, mas tá difícil. Não, ele é complicado. Se quiser o 200 tem que ir lá. O que é? Ganhar? É. Não, mas já ganhei, não preciso provar isso. Então, mas tem 200 gramas. Mas eu acho que a aposta foi 600 em presunto, então você tem mais 200 reais pra comer em presunto. É presunto, hein? Vou abrir uma pastelaria e fazer... Pajá de presunto. Pajá de presunto. Ou sanduíche de presunto do Chaves. Terescer do presunto. É pra acabar, é terceiro do presunto. Bom, mas deixando a brincadeira de lado, tá aqui. Esse aqui é um presuntão do brabo. Tá, mano, né? Esse aqui que é o que o pai do seu amigo ali come, né? É. O seu pai come esse aí com vinho, né? Ah, pô. O Paulinho falou que você é rico? Ah, mas é presuntado, só que a gente come em casa. Fala aí, Paulinho. É verdade ou é mentira? Não, esse aí eu não sei. Eu tenho uns amigos aí que comem esse queijo aqui. Queijo? É. Queijo. Tá certo. Tá certo. Presunto. Abre aí pra nós o bagulho. Vem na caixinha aí, ó. Selado, tá? Puxa pra nós aí. Pode puxar? Pode puxar, pode tirar. Nossa. Cadê a mesinha? A faquinha. Eita, pega. Não, só tirou a caixa. Ué, você ganhou uma faca. Essa faca não tá com cara que corta muito bem não, mas tá tranquilo, né? É. Tira o resto daí. Porque, ó, ele vem exatamente igual tá aqui na foto da caixa. Você vai usar a caixa? Não, ninguém vai usar a caixa. Porque tá meio complicado. Ih, pode rasgar aí. Vai, vai, vai que vai. Não dá. Tá bem complicado isso aqui. Pronto. Aí, joga isso fora aqui, você não serve pra nada. Essa aqui é a mesinha pra gente espetar, né? É. Então vamos fazer o seguinte, Paulinho. Oi. Você vai abrir pra nós aqui, espetar o bagulho. Aham. Tá? E a gente vai fazer hoje um rondele. É, dá uns 450 porque eu gastei... Não, 480 porque eu gastei uns 80 conto comprando os outros ingredientes, né? É. A gente tem que contar tudo. Não, falta mais 120 então. Então vamos arredondar pra 50, certo? É. Quer dizer, arredondar pra 500. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então a gente vai fazer hoje um rondele de 500 conto. Porque, tipo assim, o Edu me desafiou a fazer receitas com esse presunto de 400 reais. Então eu andei pensando, falei assim, mano, o que eu posso fazer? Da última vez eu fiz uma lasanha e ficou muito forte. Ficou forte. Ficou muito forte. Mas tava boa. Não, tava gostosa. Então eu vou tentar fazer um rondele onde a gente coloca um pouco de massa de tomate. Mas a lasanha também vai. Tem que dar algum... Ah, já sei. Pode ser que eu consiga dar um saborzinho diferente hoje nessa receita com requeijão cremoso. Pode ser que isso aqui dê uma quebrada. Pode dar uma quebrada no sal? No sal do presunto. Talvez nem mesmo. Então você vai fazer o seguinte, você vai cortar isso aí pra nós em fatias, tá? Nossa, você vai deixar ele fazer isso aí? Não, Paulo, eu vou fazer o seu, Luquinha. Melhor? É, tá. É, eu também acho melhor. Aqui, ó. Eu não sou dos melhores, meu Paulinho, rapaz. Aqui, ó, a facinha deles aqui de presente. Não, eu vou ter que cortar com uma faca melhor. Não, eu já imaginei, já imaginei. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar em fatias e vamos tentar fazer um rondele onde a gente consiga casar o sabor desse presunto que é bem forte com o queijo. O molho, não, a bolognese, ó, tá, respeita o meu molho. Ah, é? É a bolognese, esse aqui já é o preparado. Já vem preparado. E a gente também trouxe um parmesãozinho pra dar uma degustação melhor, né? Então um saborzinho mais, pá. Não, o bagulho tá com, tá recheado, hein, Paulinho? Tá com a faca da facaiana? Não, o rondele, cara. É, o rondeleão? É, o rondele. Ó, e eu trouxe bastante queijo pra não economizar no queijo pra também dar uma quebrada. Então porque eu lembrei aqui da última vez ficou muito forte pra dar uma quebrada, eu trouxe esses ingredientes pra ver se a gente consegue dar um sabor diferencial. Então hoje é rondele. É rondele então, vambora, que eu não sei nem o que é um rondele, mas eu vou aprender. Então você vai ter... Não tu comeu? Nunca. Em restaurante tem um monte. Eu não sei o que que é isso, mas eu vou, eu tô aqui pra aprender. É massa, é massa. É, imagina, você falou que é tipo uma lasanha, né? Não, não é tipo lasanha, mas ela é como se fosse a mesma base, entendeu? Entendi, vambora. Que daí usa massa de lasanha, presunto e queijo, e também tem molho, a bolognese. Só vão que eu tô cheio de fome. Você pode perceber, toda vez que eu vou fazer alguma coisa de cozinha, de comida... Eu tô aqui pra comer. Esse cara tá pra comer. Com certeza. Perguntar, ele fica indo lá na sua casa pra comer também? Não, não. Mas ele fica chão... Ele não chega na moça da janta, assim? É, só não deixa ele ficar entrando lá não, porque daqui a pouco ele tá abrindo a geladeira, roubando o que tem na comida, isso é normal. A minha casa é longe, ele tem preguiça de ir pra lá. Sorte sua. Sorte, sorte. Ô, ele tava falando, ele leva ele pra almoçar, e quem fala aí? Ah, eu que levo. Ah, eu sei o negócio. Aqui, parque. O arroba. O arroba. Ah, vai, ô vagabundo. Tentou, tentou, tem uma desculpa boa e não deu certo. Refutado. Refutado aqui ao vivo. Então vamos lá, agora é hora de espetar o... Ah, é de granfino, é de rico. Essa a gente só vê na casa dentro do copo, porque eu não tenho dinheiro pra comprar essa senhora. Eu vou ver se ele deixa eu levar um pedacinho pra levar pra minha mãe pra experimentar. Essa faca aqui é ruim. Não, ela é... Chuta, pessoal. Ô, o bagulho é bizarro, irmão. Ô, ô, você é louco. Mas é daquele jeito, cortou três vezes, perdeu o fio. Fazendo nem força, portuguinha. Eu tô vendo. Não, tá cortando tudo errado. Não, então eu tô cortando o bagulho, só tô cortando o plástico. Mas o plástico eu ia usar pra mim segurar com a mão aqui e cortar aqui, porque isso é pura banho. Agora é com ele. Agora não tem mais nada. Você já viu aquele ditado lá? Se não ajude, atrapalha. O importante é participar. Tô vendo. Senta aí, senta aí. Eu acho que esse é o teu lema. Se esse fatiador der bom, funcionar, vai ser bom. Senão eu vou ter que cortar na mão mesmo. Eu só quero fazer um teste. Então só vou fazer um teste aí pra ver se vai dar certo. Eu já vou preparar aqui o resto. O outro aqui vai ficar dando risada. Se não ajuda, atrapalha. Como que é o lema? É o importante é participar. É isso aí. É o interesseiro do presunto. Vai dar certo aí o esquema? Não. Não. Crudou o plástico. Ah, foi o plástico? Eu só tô fazendo teste no fim. E ó, tá aí, né? Seu nariz, olha ali embaixo ali, fi. Tá saindo até plástico junto lá. Só tem tempo. Tá saindo até plástico. Ó. Nossa, obrigado. Gosto da riqueza pra falar. Nossa, é muito diferente. Muito. Gosto da riqueza. Vai que vai, Luquinha. Não vai. Ah, tá aí. Vai ficar olhando agora, Luquinha. Não sei o que eu tenho que fazer? Importante atrapalhar. Nada, é só o pé parar ali mesmo. Isso vai demorar 10 anos. Vai, melhor a faquinha mesmo. É melhor. Melhor a faquinha mesmo. O corte foi bonito. Nunca na faca a gente faz isso. Pode deixar que eu... Degustando. E tá pego. O bagulho ligou sozinho aqui, doido. É, relou, ligou, fi. Quando eu tento ligar aqui, ó, desligar, o bagulho não desliga nem a pau, ó. E daí? Deixa eu tirar daqui, né? Daqui a pouco tá esquentando toda vez em cima, né? De plástico queimado. Não, esquenta. Vai saber, né? Não vamos confiar no negócio de hoje em dia. Então vamos lá. Rondelli é simples de fazer. Eu peguei uma base na internet pra poder tá fazendo hoje. Nunca fiz a primeira vez. Então do que eu vi lá, a dona Maria... Eu vou chamar a dona Maria porque eu nem sei o nome dela, né? Tiana é o nome dela. Como eu chamo minha tia? A Tianinha. A gente vai pegar aqui, ó, jogar o catupiry. Catupiry não, né? Catupiry é o nome da marca. É requeijão cremoso. Ah, que isso. Ó, a gente vai passar o requeijão em todas as extremidades aqui. Foi o que eu vi a... Tia Ana. A Tia Ana, né? Aí depois minha tia vai ver o vídeo e vai falar que eu tava... Mas onde que eu gravei vídeo pra você fazer receita, meu filho? Olha no Instagram. Nem tem Instagram. Ah, faz Facebook. Ó, dá pra ver o Paulinho aqui, ó. Pegar aqui, deixar bem caprichado no requeijão cremoso. Porque, como eu falei, eu quero tentar tirar o... Não tirar, mas tipo assim, deixar mais suave, ficar um gosto agradável do presunto. Que não fica aquela coisa muito forte. O que é forte nesse presunto é a beirada. É, porque tem... Ele é conservado, né? Em... Em banha. Em banha. Ó, então beleza. A gente espalhou aqui o catupiry. Agora a gente vai vir com queijo. Mano, isso aqui não tem... Isso aqui não tem segredo. Acho que isso aqui é mais fácil que lasanha. Tá com cara mesmo. Porque você não monta direto aqui, né? Lasanha você tem que tá montando, tá perdido e fácil. Aí, ó, queijito. Eu vou colocar bastante, porque agora depois que eu vou colocar o presunto, eu não quero colocar muito. Pra não salgar muito. Pra não salgar muito. Mas eu acho que o... Que o catupiry... Requeijão cremoso. Requeijão cremoso vai dar o... 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 Caramba, eu sou bom mesmo nisso aqui. Ninguém eu sabia. Só uma máquina. Aí, Luquinha. Pode mandar brasa uns... Uns presuntinhos aí. Pera aí. Queijo que é demais, né? Aí, pode colocar uns... Pode colocar um pouquinho distante um do outro, assim, ó. Pra não... Pra dar corte. Pra dar... É, pra dar um... Não ficar tão forte. Porque eu sei que ele vai ser... Vai ser bem forte. Pai, mãe. Tá com cara que eu cortei um monte. Corta, porque não vai ter... Vim até aqui, enfim. Ah, fechou então. Ó, o Luquinha cortou bem fininho, pelo menos. Rapaz, aqui é uma máquina. Eu falei pra você, velho. O Luquinha trampava na padaria, só pô. Eu cortava a mortandela na padaria, não tinha máquina, não lembra? Só um pedacinho pequenininho. Caraca. Pequeno, pô. E o pequeno, gigante. Aqui dali ficou bem mal cortado ainda. Aí, ó, beleza. A gente vai fazer agora o mesmo processo aqui, que a gente fez aqui, pra poder depois enrolar. Então eu vou preencher isso aqui agora com mais requeijão cremoso, mais presunto, mais queijo. E aí a gente vai ficar quase pronto o rondelle. Então eu vou fazer essa parte aqui rapidinho, aí quando eu terminar eu mostro pra vocês. Terminou aqui, agora o segredo do rondelle é isso aqui, ó. Só que isso aqui é uma parte bem delicada e uma parte bem chata. Porque vai ter que enrolar bonitinho, tá vendo? Isso. Olha, isso aqui vai ser um rondelão, né? Mano, esse rondelle me lembra muito o rocambole. Pode ser esse nome também, não sei se rondelle chama isso aí. É quase a mesma coisa, Luquinha, isso aqui manja mais? O rocambole é doce, né? Não, o rocambole tá salgado também. Existe? Tem, tá salgado também. Não sei, eu lembro de doce, ó. Aí, ó, aqui, beleza. E ó, ele virou esse negocão aqui, né? Agora a gente pega uma faca, pega pra nós ali a outra peça ali. Esse vai ter que ir pra embaixo o molho, né? É, peraí, deixa eu ver uma medida. Caraca, agora que eu tô entendendo. E aí, ó, como que ele fica por dentro, bonitão. Aí, ó, agora tem um segredo, né? Enquanto a gente tá preparando aqui, Luquinha, já dá aquela pré-aquecida no forno. Isso é a hora. Forno a quantos graus? Eu tenho que ter dois. Ele nem zaguei, tá falando. Mas é só pra pré-aquecida, aí vai tipo no máximo. A gente coloca no máximo, mas vai ser uns 180 por aí, eu acho. É? Ah, uns 180, 200 graus ali já... Quantas horas? Ah, uns 20 minutinhos já tá... 20? 20 minutinhos já tá... A gente tá zoando sim, eu acho. Porque é, receita, você tem que saber o tempo e a temperatura. Então, o que eu tô zoando? Olha, eu falando sério aqui em Português, você tá vendo, né? Essa prontoso aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Coloca aqui. Não é caminha não, cara. Aqui parece faceta sua, coisa mais linda. Mas a minha faceta não é igual do Paulinho. Não. Ah, eu quebrei a minha? Aqui, ó. Agora a gente vai vir aqui fazer uma caminha de molho à bolognesa. Ah, vai esse aqui mesmo, né? Mistura requeijão com molho à bolognesa e vai que vai de tudo. Ó, só faz uma caminha só aqui, ó. Pra não grudar no fundo. E agora a gente vai vir com bastante delicadeza e colocar o rondelão. Aí, vai. Olha, esse é o qual pulou a tua mãe, hein? Eu já sabia a ratapuera é minha. Você tá... A ratapuera é minha. Você tá um calcunista agora, hein? Aí, ó. Depois disso, a gente vai vir aqui, ó. E jogar... Sem dó, hein? Sem dó. Em cima dos rondelos. Aí, você viu, Paulinho? É basicamente uma lasanha, só que enroladinha. Aqui, ó. E aí, agulhinha? É uma lasanha misturada com rocambole. O rocambole é feito desse jeitinho. Então, aqui, ó. Só uma passada em cima aqui, ó. Nossa, tá com uma carinha boa. Pronto. Tá preparado aí o nosso... Você não lambeu a colher? Eu lambeu a colher pra saber o seu... Seu tempero. Não, é seu tempero. Tá bom. O problema vai ficar bom. E aí, agora, é só esperar o forno dar aquela pré-aquecida. A gente colocar aí a uns 180, 200... Não, não. A uns 180 graus. E aí, uns 20 minutinhos, tá pronto o nosso rondel. Chegou a hora. Deixei dar uma esfriadinha. Mas acho que eu preciso das duas mãos pegar isso aqui, hein. Vou precisar mesmo. Hum, que obra de arte. Nossa, ficou bonitão, velho. Vamos chegar na hora certa. Ficou bonito. Bonito ficou mesmo. Ficou. Ó, vou fazer até o seguinte. Você já vai morder um pedaço? Experimentar, não é comer. É diferente um da outra. É, morder um pedaço. Isso mesmo. Agora o toque especial do mestre. O Luquinha queria comer, mas agora... A rapaziada que tá assistindo deve estar com água na boca. Agora sim, agora sim. Você pegou esse prato pra quê? Você não vai tirar do prato? Eu vou. Tá aí? Ah, tô tirando meu pedaço, velho. Olha o vaporzinho. Tá quente isso aí. Me deu água na boca antes. Tá muito quente. Tá muito quente. Nossa, chegou a queimar minha língua. Ah, portuguinha nada bobo. Já meteu o arrozinho. Ó, como ele vai. Caraca, hein? Eu só queria mostrar o poder do queijo. Nossa, ficou muito bom, velho. Mostrou legal, portuguinha. Nossa, mudou o sabor do presunto. Sem zoeira. Oi? Mudou o sabor do presunto. Mudou? Mudou. Olha como ele vai. Não tá forte. Vai dizer que não mudou? Ficou equilibrado, né? Ficou equilibrado. Olha. Nossa, eu tenho dó de quem ver o vídeo. Ele não pode experimentar um pedacinho, velho. Se os outros poderem experimentar um pedaço aqui, eles iam ver como que tá bom. O cameraman aqui já tá... Rapaziada, eu não vou dar na boca de ninguém, tá? Pode ir. Ofereça aqui o pessoal aqui, portuguinha, velho. Depois eu ofereço. Pode ser isso com medo, ó. Tá bom? Isso aqui é nota 10, portuguinha. Como é que a gente faz pra contratar? Pagando bem. Esse contato no e-mail ali, manda um e-mail. A quantidade que você vai ter... Esse aqui gosta de Rondel, é bom? Nossa, tá sensacional. Um dos melhores. Portuguinha, o bagulho é o seguinte. Se eu comprar os ingredientes... Ah, não tem como comprar os ingredientes. Só o presunto da Guadessantão. Lembra do macarrão, o macarrão mais barato. É. O macarrão mais barato. É. Eu ia falar, pô, se eu comprar os ingredientes, mas só o presunto da Guadessantão. Eu ia chamar a pessoa que quer experimentar isso aí. Eu ajudo com o queijo ralado. Vai. Tá pronto. Pronto? Pronto. Peraí. Um garfo? Um garfo. Nossa, meu deus tá doendo, véi. Você falou que você não gosta de Rondelli, né? Não comi? Nem sei o que é. É uma lasanha. Ah, então eu gosto. Uma lasanha enroladinha. Pega a parte aqui. Só uma mão só. Deixa eu... Nossa, você já cortou o vidro junto. Tinha tanta força ali, filho. Muito obrigado. Gostoso. Mas eu falava pra você que eu prefiro o presunto frito. Você acredita? Não, fritinho é outra coisa. Você acredita? O fritinho vai ser pãozinho lá. Só que esse daí eu tentei maquiar o mais possível sabor dele pra não ficar aquela coisa forte. Não, deixa forte. Quatrocentos contos, filho. Pode deixar fortíssimo na próxima. Pode sentir até... Não, mas tá gostoso. Não, tá gostoso. Mas eu prefiro ele frito. Faz frito aí pros moleque ver. Tem uma frigideira pra nós aí? Tem. Mas faltou um pãozinho em salt lá. Não precisa, cara. Só comer puro já acabou. Vai lá buscar o salt de pão lá. Não, tem praerto. Tem no shopping agora. Não, mas pãozinho. Até pãozinho normal fica bom. Fica. Tem pãozinho normal aí? Vai então. Não, pior que não. Ah, mas tem. Tem? Pão fatiado, de fatia. É, pão de forma. Esse aí eu deixo pra vocês. Minha parte já fiz. O cortador é você. Eu corto. Isso é o fritador. Tá. O jeito que eu tava falando é esse daqui, ó. Aqui, ó. Fritinho pra você. Obrigado, cara. Deixa eu ver os meninos experimentar pra eles verem a diferença. Não. Bacon. Tá quente, né? Nossa, é outra vida, filho. Eu tô com medo de morder por tudo. Meu dente tá dando. Agora vamos embora. Tchau. Tchau pra você. Finalmente em casa. Rapaz, o bagulho tá frio. E não para de ficar frio. Deixa eu ver. Tá 14 graus hoje. Ó, hoje vai ter mínima de 8, amanhã mínima de 9, 12, 14 e aí começa a esquentar um pouquinho. Mas vai continuar meio friozinho. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Vai ter vídeo do golfe, vai ter vídeo de comida, vai ter vídeo de futebol. Então vai ter bastante variedade no canal, tá? Não vou tentar ficar focado só numa coisa só. Eu sei que o pessoal tá curtindo muito do golfe. Mas também não posso deixar de lado a rapaziada que curte futebol, que curte comida. Porque é aquela história. Eu tô tentando não ser o velho portuga. Tô tentando ser o novo portuga. O velho que vocês conhecem é aquele que grava vídeo pra caramba, faz um monte de coisa. E eu tô tentando ser esse cara. Traz vídeo variado. E também eu não posso começar uma coisa, parar e depois começar outra. Não, eu quero fazer conforme a gente tá fazendo. Mas é isso. Se você curtiu o vídeo já saiba, deixa aquele like pesado. Não se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um forte abraço. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.